Já falou o nome do Falcão, ele tinha algumas vezes a 12 pra jogar, foi um presente. Qual que foi essa sensação? Você já esperava, né? Mais ou menos. Esperava bastante, mas só que quando eu cheguei lá na primeira semana, os uniformes são separados por números, né? Eles escrevem aqui na etiqueta pra cada jogador. Então, o 13, o 14, o 10, o 9, o 8. Quando eu cheguei, tava escrito lá 12. Falei, ó, esse aqui é o seu. Falei, opa, então beleza, então vai ser a 12. Só que aí, na segunda semana, toda a lista que saía e todo o uniforme que saía, não tava mais 12. Tava Fred. Eu falei, vixe, mano, será que deu ruim na 12 e tal, não sei o quê? Porque antes de começar a série, eles me perguntaram, Fred, e aí, qual número você gostaria de usar? Caso não dê certo a 12. Então, tinha essa possibilidade. E aí, quando sumiu do meu uniforme, que era a 12, eu fui tirar as fotos oficiais do clube. Então, tava todo mundo com número e eu sem número nenhum. Eu falei, caramba, velho. Aconteceu um negócio errado aqui. E aí, quando ele chegou no vestiário e falou, a 12 tá eternizada, infelizmente. Eu falei, puta, mano, ele vai me dar o número X aqui e eu vou ter que fingir que gostei. E aí, ele me deu o número 12. E aí, eu falei, ufa, mano, ainda bem, velho. E aí, fiquei feliz. Eu até aquela sensação, né? Você fala, caralho, velho, que merda. Deu uma gelada no primeiro momento, mas aí depois eu falei, ufa, mano, vai ser com a 12 mesmo. E aí, eu me sinto melhor com ela. E aí, eu me sinto melhor com ela. E aí, eu me sinto melhor com ela. E aí, eu me sinto melhor com ela.